Às vésperas de completar um ano do primeiro caso de covid no Brasil e contabilizando já 250 mil mortes no país, uma igreja evangélica realizou um culto gigante com 2 mil fiéis aglomerados. Foi nesta quarta-feira, ontem à noite, na Avenida Batel, em Curitiba. A cerimônia ocorria na Igreja Mundial do Poder de Deus. Os fiéis celebravam a noite de Abraão, com muita música e sem qualquer distanciamento entre eles. Alguns vieram de outros estados e até de países vizinhos. A polícia foi chamada e, no local, constatou diversas irregularidades. Nós fomos acionados mediante denúncia. Teve duas denúncias, uma através da prefeitura e outra através do 190. Chegamos no local que tinha em média 2 mil pessoas, estava tendo um evento mesmo aqui, o religioso. E foi conversado com os organizadores do evento, que acataram todas as ordens policiais e encerraram o evento de imediato. As atividades religiosas são consideradas essenciais. Aqui no Paraná, elas podem ser realizadas, desde que cumpram algumas medidas de higiene, como o distanciamento de um metro e meio dos participantes e ainda a ocupação máxima de 50% dos locais destinados aos fiéis. Nada disso foi respeitado e as multas foram pesadas. Ao todo, os organizadores receberam três notificações que somaram 150 mil reais em multas. As infrações apontadas foram aglomeração, promoção de evento e descumprimento do distanciamento exigido. Lá na festa, lá em Brasília, todo mundo comemorando a festa dos presidentes lá, sem máscara, champanhe, gastando o nosso dinheiro, que a gente paga imposto. Aqui que nós estamos buscando a Deus para abençoar a nossa capital, o nosso Paraná, buscando bênção, a cura. Venham aqui mandar parar, fechar. A igreja foi procurada, mas não deu resposta.